Tem um delay aqui. Pronto. Bom, gente, então hoje a gente vai conhecer um pouco do Mendeley, que é uma solução de gerenciamento de referências bibliográficas. E não só. Ele é uma ferramenta que pode ser usada para fazer toda a gestão da sua pesquisa. Não só a coleta de referências, mas também fichamento. Ele pode ser usado para organização dos seus PDFs. Ele funciona muito bem para isso também. E, claro, funciona na parte que ele foi criado, para também facilitar a vida da gente na hora de incluir uma citação bibliográfica e as referências bibliográficas no trabalho. A apresentação é bem prática. Eu vou trabalhar com o Mendeley e o browser aberto, porque há várias formas de alimentar o Mendeley, esse banco de dados. Então, eu quero mostrar todas as formas possíveis para vocês. E aí vocês verifiquem qual é a mais fácil. O Mendeley, como eu falei, ele é uma das soluções. Existem outras. Existem as mais antigas, como o EndNote, que é um dos mais antigos gerenciadores de referência. Usei muito o EndNote. Tem a sua versão que é gratuita, assim como o Mendeley. O Mendeley é gratuito também. Que é a versão EndNote... Acabei de esquecer. Que era o EndWeb, agora ele é outro nome. E agora o nome dele. Outra solução. Eu uso muito também. Tanto quanto o Mendeley. E que é gratuita. Essa, sim, 100% gratuita e é open source. É o Zotero também. Vale muito a pena conhecer para quem for trabalhar com massa. É que não é o caso da geologia. Mas, por exemplo, na minha área, que é a biblioteconomia, a gente trabalha muito com análise de citações. E isso facilita usar a ferramenta com o Zotero. Porque ele permite que você manipule muito bem os dados. Para o que a gente precisa para tratar referências biográficas, o Mendeley resolve perfeitamente. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. O professor Valdeci vai me ajudar aqui com as dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode escrever no chat. E aí eu dou um tempinho. O professor vai me ajudar a fazer esse controle das dúvidas que forem surgindo. E se tiver alguém que tiver uma dúvida, naquele momento que eu estiver apresentando, pode me interromper, abre o áudio e fala comigo, tá bom? Vamos lá. Tela inteira. Bom, primeiro, onde começa tudo? Tudo começa no Mendeley.com. Que é o site do Mendeley. É lá que vocês vão poder baixar o arquivo, o aplicativo. E também criar uma conta. Eu acho que tem alguém com o... Com o áudio aberto. Deixa eu ver quem que tá com o áudio aberto aqui. Na lista de participantes. Acho que agora... Ah, acho que é a Estelinha. Já foi a Estelinha. Vou... Vou só fechar um pouquinho aqui. Oi. Aí, pronto. Então, tudo começa na página do Mendeley, como eu disse. Aqui vocês podem fazer o download dele. Ele funciona tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. E ele funciona nos celulares também. No iPhone funciona muito bem. Para Android, que eu não me lembro. Acho que não tem para Android. Mas para quem tem... O... Um tablet, ou um iPhone, ou um iPad, dá para funcionar direitinho. Tá? Eu... Eu estou apresentando ele hoje em um laptop com Windows. Que é o mais comum. As pessoas têm. Então, é ele que eu vou apresentar. Quem não tem conta, recomendo sempre criar uma conta. Porque nela você vai ter... E recomendo outra coisa. Criar com o e-mail USP. Por que com o e-mail USP? Quem for da USP, né? Porque... Vira e mexe a... A USP, que é dona do Mendeley. Eles dão alguns bônus. Como, por exemplo, o tamanho da sua base de dados. Então, você pode colocar muito mais PDFs. Então, tudo fica becapeado. Se você tem uma coleção de, sei lá, mil PDFs. Dependendo do tamanho dele, você consegue deixar ele becapeado. Não vai ter o risco de perder a máquina e perder toda a sua base. Não. Fica tudo cruzado na nuvem deles. Então, ter a conta é muito bom. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Isso. É o Zéviar da Mendeley. O Mendeley era um projeto de pesquisa. Também surgiu como uma solução de... Solução de gerenciamento, né? De um grupo. Ele era open source. E aí, o Zéviar foi e comprou. Porque o dono do EndNote é a Clarivates. Que é a antiga Thomson Reuters, né? Que era a dona desse braço da empresa. Eles compraram também o EndNote. Então, como eles são concorrentes diretos, né? Em tratamento de dados. E por que o Mendeley é importante também? Pra o Zéviar. Porque com essa massa de dados, eles conseguem gerar indicadores, por exemplo. Dos trabalhos mais citados. Dos trabalhos mais feitos. Download. Dos trabalhos mais lidos. Que é um outro indicador também, hoje em dia. Pra medir o impacto de uma pesquisa. Então, eles entraram nessa pra isso. Só pra mostrar pra vocês aqui. Então, é simples também pra me conectar. Eu vou em sign in. Eu tenho já uma conta da biblioteca aqui. Me conecto. Essa é a interface web. Que dá pra fazer também inclusão de dados. Dá pra fazer tudo por ela. Eu vou em... Então, aqui. Essa é a interface web dele. Se eu for em library. Isso aqui é o que eu tenho na minha máquina. Nesse momento que eu vou abrir aqui também. Vejam que tem o símbolo de PDF. Esse PDF está tanto na minha máquina. Quanto na nuvem do Mendeley. Isso facilita demais. Eu vou abrir o Mendeley agora. Só um minuto. Ah, tá aparecendo o ocultar aqui ainda. É Mendeley. Entro com a minha conta. A mesma conta que eu abro no web. Eu abro aqui também. Vejam que o mesmo material aqui. Está organizado pelo título da obra, né? Mas aqui está pela autoria. Bom, essa é a interface do Mendeley. É uma ferramenta, como eu disse, bem simples. Tem poucos menus, como vocês podem ver. É bem descritivo. Então, todos os seus documentos ficam numa pasta chamada All Documents. Você consegue achar todos eles. Só que essa pasta não é uma pasta organizada. Eu vou mostrar pra vocês também como que a gente organiza tudo isso. Das funções, você pode, no menu File... Deixa eu ver se tem alguém pedindo pra entrar. Não. Eita. Ah, Ingrid, obrigado. Está disponível no Android também, né? Então, obrigado. É que eu nunca usei no tablet ou no celular. Obrigado pela informação. Então, no menu File, a gente tem como adicionar arquivos diretamente dentro do Mendeley. E aí, eu posso adicionar de várias formas. Vou mostrar todas elas pra vocês. Eu posso adicionar um arquivo PDF. Eu posso adicionar uma biblioteca inteira. Que eu já tenho em um outro aplicativo, por exemplo. Fazendo importação. Eu tenho duas formas. É o import ou adicionar o arquivo. O import, eu posso importar, por exemplo, uma biblioteca que eu tenha... Bibliotecas são todas as minhas referências, tá? Eu posso importá-la do EndNote. Eu posso importar do Zotero. Posso importar do Bibitech. Que são soluções de direcionamento de referência. Então, todas elas eu consigo transferir pra dentro do Mendeley. E consigo também transferir do Mendeley pra qualquer outra solução. Esse formato aqui é muito importante. O RIS. Todas as bases de dados, elas têm essa função. De exportar a referência bibliográfica neste formato. Que é o Research Information System. Esse é o padrão... Não diria que seja o padrão adotado por todos. Mas é um dos padrões mais adotados pra exportação de referências bibliográficas. E o Mendeley lê facilmente ele. Assim como o XML do EndNote. O arquivo BIB também do Bibitech. Que são outros formatos de importação. Eu posso adicionar um folder inteiro. Vocês vão ver como isso é legal. Eu posso adicionar, por exemplo, todos os PDFs que eu tenho agora. No meu computador. Da minha pesquisa. Aqui dentro. E quando eu jogo esses PDFs. Por conta da estrutura do PDF. Principalmente os PDFs de artigos de revistas. Eles têm uma estruturação toda prontinha pra poder se integrar ao Mendeley. Então funciona perfeito quando a gente joga aqui dentro. O at folder. Que é uma outra função. Eu posso ter uma pasta. Por exemplo. Que eu salve todos os meus PDFs. Eu não quero ficar toda vez jogando os PDFs que eu salvei dentro do Mendeley. Se eu fizer isso. Usar o at folder. Essa pastinha que eu tenho. Ela vai. Toda vez que cair um PDF dentro dela. O Mendeley vai importar automaticamente. Eu não tenho nem trabalho de entrar com essa informação dentro dele. E eu posso também entrar manualmente. E aqui tem uma lista de tipos de materiais. Que esses são os tipos que o Mendeley trabalha. Desde livro, capítulo, programa de computador, proceedings, as anais de congresso. Entrada de enciclopédia, filme. Inúmeras coisas. Então aí. Periódico também, claro. Artigo de periódico. E aí pra preencher é simples. Então eu posso entrar aqui, por exemplo. Colocar um journal article. Eu vou mostrar um exemplo agora bem simples pra vocês. De como cadastrar uma referência bibliográfica. Eu vou abrir aqui uma... Vou copiar o número de DOI. Vou copiar esse DOI aqui. Que eu já tinha anotado na minha... E vocês estão vendo, né? Toda essa tela? Tá tudo certo, professor? Pode descer. Tá perfeito, Anderson. Ah, então tudo bem. Então aqui eu deixei algumas coisas pra me facilitar. Pra não ter que ficar correndo atrás de dados. Os dados já estão aqui pra ficar como minha cola. Então eu copio esse DOI. E aí eu venho aqui, por exemplo. Quando eu quero cadastrar. Né? Se por acaso eu não quis pegar o PDF em nada. Eu venho aqui. File. E add entry manually. Eu desço um pouquinho, ó. Eu escolho o tipo de material que eu quero. Que é um journal article. Eu desço um pouquinho com a tela. E tem um campo que é DOI. Eu colo esse DOI aqui. E tem essa linha. Clico nela. Sendo isso. Ela vai me trazer todos os dados desse artigo. Ok? Deixa eu só ver o que era o artigo que eu fiz. Acabei. Ah, mais fácil. Pronto. Esse era o artigo que eu copiei. Então o que ele trouxe pra mim? Tudo, ó. O título. Autores. O título do periódico. O volume. Issue. Número. As páginas. Em alguns casos. De como tá estruturado esse DOI, né? Porque o DOI, na verdade. Isso é importante vocês saberem. O DOI. Ele é um número. Só que por trás desse número. Há toda uma estruturação de dados. Num grande banco de dados. Então quando você usa esse DOI. Nesse DOI fica registrado todos esses dados. Ele é como se fosse o. O CPF. Do artigo. Do livro. Do capítulo de livro. E dentro dele tem todos esses dados agregados. E muitas vezes tem também um resumo. Que facilita muito a nossa vida. Então, vocês vejam. Eu joguei um DOI. Não precisei digitar mais nada. E mandei ele buscar. Ele trouxe pra mim todos os dados. Essa é uma das formas. Tá? Existem muitas outras. Como eu falei pra vocês. Eu posso. Ah. E eu posso fazer outras coisas também. Como por exemplo. Exportar todos os meus dados. Tá vendo aqui? File. Export. E aí eu posso exportar toda a minha biblioteca. No formato BIB. No formato RIS. Ou no formato XML. Como eu disse. Exportando pra dentro de. Por meio de. De padrões. Que outros sistemas usam. É. Por aqui. Eu sincronizo minha biblioteca. Se eu clicar em. Sincronize. Library. E aí tudo que tá online. Vem pro computador. Tudo que tá no computador. Fica online. E assim ele funciona. Eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Antes de começar o treinamento. Eu vou fazer agora. Que. Eu esqueci. Que é me conectar a VPN. Da USP. Se eu cair. Eu volto. Tá gente? Desculpa. Só um minutinho. Tem que abrir o Cisco aqui. Pra me conectar. Só um minuto. Fale a minha. Só uma coisa. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou me conectando. A rede USP? Eu me conecto. Pra poder acessar. Os artigos. Que a USP assina. E. A VPN. Eu não conseguiria ter acesso. A todos os artigos. Os documentos. Então é importante. A gente sempre se conectar. A VPN da USP. Estando fora da Universidade de São Paulo. Como estamos nesse momento. Você se conectar. Usando a VPN. Ela é fundamental. Pra gente poder acessar. Tudo aquilo que a USP. Que todos os parceiros. Têm de conteúdo. Pra nos fornecer. Tá bem? Vou voltar aqui pro Mendoa. Então. Então. Ótimo. Joguei aquele artigo. Vocês viram? Joguei um PDF. Um. Um DOI. E eu posso pôr qualquer DOI. Eu posso fazer por aqui também. Além do menu File. Eu posso usar este outro menu de baixo aqui. Que eu posso colocar. Né? Mesmo. São as mesmas funções. E eu vou colocar um outro DOI agora. Vocês veem que eu tenho aqui. No meu arquivo. Três tipos de DOI, né? Tanto o DOI antigo. Que é o dx.DOI. Quanto o DOI atual. Quanto só um número. As URLs e o número. Qualquer um deles funciona normalmente. É só copiar. E jogar. No Mendeley. E faço o look up. E aí o artigo. Petrography Geochemistry. Tá salvo aqui já. No meu Mendeley. Esse é um jeito bom? É. Mas tem outros que facilitam mais ainda. Que eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo. Existe uma. Uma outra. Eu vou pular aqui alguns menus. E vou pra esse daqui. Que é o Tools. Do Mendeley. Que é o Install Web Importer. Eu já tenho ele instalado aqui. O que esse Web Importer faz? Como que você primeiro identifica uma referência que te interessa? Você vai num site de revista. Ou vai no site de uma biblioteca. Esse Web Importer. Ele feitura. Opa. Desculpa. Obrigado, professor. Já vi a resposta aqui. Acabei de me perder. Ah, então. O Tools. O Web Importer. Ele faz essa. Ele verifica a página. E importa os dados. E não só os dados. Vocês vão ver agora que bacana que é. Eu vou pegar aqui uma URL que eu já deixei. Prontinha pra mim. É uma página da Cielo. Eu vou abrir aqui ela. Essa é uma página do Brazilian Journal of Geology. Aqui eu tenho o meu menu com o Mendeley. Eu clico nele. E ele começa a trabalhar. Ele identificou o artigo. Hidraulic Characterization from Poros Aquifers of Brazilian Federal District. E o melhor. Ele consegue importar o PDF automaticamente. Tá? Então, se eu vir aqui agora e adicionar pro Mendeley. Ele começa a adição. Demora um pouquinho, às vezes. Acho que talvez seja a minha internet também, que tá um pouquinho mais lenta. E aí, ele já foi pro Mendeley. No online. E pra ele aparecer no meu Mendeley. Aqui. Eu só preciso sincronizar. Só clicar em Sync. Vejam que apareceu um sinal aqui de baixar. Já baixou. Já tô com o PDF dele. Eu nem precisei me preocupar em pegar o PDF. Sempre que ele importa algum dado, ele pergunta se os dados estão corretos. Isso é uma coisa muito importante de se fazer. Tudo que você coloca no Mendeley, é fundamental que você verifique se os dados estão de acordo. Não é se o dado bate, não é só isso. Mas verificar, por exemplo, se a autoria acabou sendo escrita direito. Porque pode ser. A máquina faz muito por nós, mas não vem tudo perfeito. Nem tudo vem perfeito. Então, verificar algumas das informações. Vejam que esse aqui já veio com um resumo incluído. Como eu disse, isso é importante pra quando a gente for fazer um fichamento da obra. Eu vou mostrar mais algumas formas de inclusão. Vou pegar agora um fascículo inteiro, pra vocês verem. Esse aqui é um fascículo inteiro da Gondwana Research. Eu consigo baixá-lo inteiro. Porque às vezes a gente tá olhando uma revista e fala, poxa, mas são todos os artigos que me interessam. Eu não quero ter que baixar um PDF inteiro, pegar o PDF de cada um desses artigos. E aí ele faz isso pra mim. Ele consegue ir lá. Deixa eu só esperar carregar a página inteira. Agora foi. Clico no Mendeley. E aqui eu posso selecionar todo o fascículo da revista. Então, se eu colocar aqui Select All. E aqui eu deixo Adicione todos os PDFs se disponível. A única coisa que eu não vou adicionar é a página. Porque ele também identifica essa informação. Se eu tô numa página web, e ela faz parte da minha pesquisa. Por exemplo, é um relatório que só tá em formato HTML numa página de uma sociedade geológica. Eu consigo adicioná-lo clicando em web page também. Não é o caso. E eu quero agora jogar todos esses... Esse material dentro da minha biblioteca do Mendeley. Então, é possível baixar um fascículo inteiro de uma revista. Porque às vezes tem aqueles números que são especiais. Esses números que são interessantes também. Esse demora um pouco mais, porque eu tô baixando vários. Ele tá aí trabalhando ainda. Enquanto isso. Enquanto ele trabalha, eu quero mostrar mais uma outra forma. Que é, por exemplo, as teses da USP. Eu também consigo pegar uma tese ou dissertação da USP. Usando essa mesma função do Web Importer. Ele importa pra mim a tese ou dissertação dentro da minha base. Isso aqui é a tese da professora Cristine. Eu clico no Mendeley. E adiciono. Acho que agora aqui já foi todo o fascículo. E aqui tá indo a tese da professora. Vou esperar só um minuto pra poder terminar também. E quanto isso, no Mendeley, eu já consigo atualizar. Eu sincronizo. E vocês vão ver que vai entrar um monte de coisa. Pronto. Entraram todos aqueles trabalhos. Todos aqueles que tinham PDF, já começam a aparecer. E começam a ser baixados. Então, é uma forma muito simples de cadastrar. Então, a gente mostrou a forma manual. A gente mostrou via DOI. A gente mostrou via Web Importer. E eu quero mostrar uma outra forma. Que é via PDF. Eu quero jogar um PDF aqui dentro. E quero que ele vire uma referência pra mim. Então, o que eu faço? Eu tenho lá sempre. A gente tem aquele monte de PDF que está na pasta. Eu tenho aqui também alguns PDFs. Então, eu tenho esses dois aqui. Eu vou jogar um de cada vez. Eu quero jogar esse daqui. Aqui dentro. E ele já entrou na minha biblioteca. Simplesmente joguei o PDF dentro do Mendeley. É puxar e jogar. Segura o PDF. Dá o alt tab. Joga dentro do Mendeley. Ele está me dizendo que já encontrou... Ah, tem outro PDF nessa página. Não é uma questão. Não, obrigado. E aí, ele acabou importando. E o bom é que sempre quando eu jogo o PDF, ele já gera. Sempre aqui, do lado direito, tem todos os dados. E aqui tem o arquivo. E o que eu posso fazer com esse arquivo? Isso é importante. Como eu falei para vocês, dá para fazer fichamento. Eu consigo fazer isso daqui. Eu consigo clicar no PDF. Ele me abre o arquivo. E eu consigo incluir notas naquilo que me interessar. Eu consigo, por exemplo, aqui no começo, posso pôr uma nota qualquer. E ela vai sendo salva. Então, aqui a gente tem os detalhes. Eu tenho notas. Essa é a primeira nota. Posso fazer alguns... Anderson, com licença. Claro. Eu poderia só autorizar a entrada de um colega nosso, por favor? Muito obrigado. Não tinha ouvido. Não está aparecendo para mim. Você pode pedir para ele tentar entrar de novo, por favor? Peço. Ele não está aparecendo. Bom, eu vou deixar o sinal para ver se eu ouço. Aqui não está aparecendo ainda. Não sei se a gente tem que entrar. É que quando é e-mail USP, acaba deixando entrar direto. Eu não sei porquê. É quando é de fora da USP, aí fica bloqueando. Bom, eu vou tocar o barquinho, então, enquanto isso. Então, vejam. A gente consegue... Deixa eu ver. Não. Eu posso pôr outras cores, tá? Posso escolher cores diferenciadas para partes diferenciadas. Ok? Posso pôr um vermelho. E aí eu posso adicionar notas onde eu quiser. E as notas vão se organizando também pelas cores. Tá bem? Eu posso fazer um retângulo inteiro de highlight, por exemplo. Para fazer a minha vida. É possível. E isso tudo, ele fica a salvo. Tanto na minha máquina também. Não tem problema. Ele é sincronizado, esses dados. Karina, ele não aparece para mim ainda. Eu acho que ele deve ter tido algum problema de conexão aqui que a gente está mandando uma mensagem para ele e ele também não está respondendo. Deve ter algum problema na conexão dele. Ah, ok. Tá ótimo. Se eu ouviu o somzinho de novo, eu volto aqui, tá? Tá bom. Então, eu posso abrir? Olá? Pois não? Tá bom. Eu posso também abrir outros PDFs também, ao mesmo tempo. E fazer a mesma coisa. Então, para a questão de fichamento, ele é muito bom. E eu posso escrever minhas notas, que é o fichamento anterior, né? Que é o antigamente que a gente fazia. Então, por aqui também. Ingeneral Notes. Posso escrever todo o meu texto aqui. E essas informações são salvas. Elas ficam salvas na nuvem. Ok? Vou fechar aqui. E como eu falei, tinha uma outra forma de colocar PDFs aqui dentro. Eu não sei o que aconteceu, mas o da professora... Eu testei hoje, pela tarde, e eu consegui pegar o PDF direto das teses USP. Da professora Christine, acabou não entrando. Mas funcionou hoje à tarde com outro documento que eu tinha testado. Bom, eu falei que tinha outra... A última forma que tem é via o watch folder. E aí eu vou dizer para ele qual é a pasta que eu quero que ele verifique para mim. Que é aquilo. Qualquer artigo que entre numa pasta... Nessa pasta... O PDF que entra nessa pasta vai entrar automaticamente no Mendeley. Então, vamos lá. Ah, mais fácil. Eu deixei em outro lugar também. Bom, vai por aqui. OneDrive. Apresentações. Treinamento Mendeley. PDFs. Essa vai ser a minha watch folder. Então, na watch folder, eu selecionei a pasta que me interessa. E tudo que tiver dentro dela vai ser incorporado ao Mendeley. Eu mando aplicar. E ele começa a trabalhar. Ele já vai trazendo os PDFs que estavam dentro daquela pasta para mim. Ok? Então, essas são várias formas de incorporar um PDF. Incorporar uma referência dentro do Mendeley. Há ainda outras formas. Aquele material que não existe em formato eletrônico. Que é sempre um problema também, né? Por exemplo, livros. Como o Decifrando a Terra, por exemplo. Como é que eu faço para colocar esse material dentro do Mendeley? Eu tenho que ficar digitando tudo? Não precisa. Usando uma solução das bibliotecas da USP. Que é o Busca Integrada. Não sei se vocês conhecem. Mas é buscaintegrada.usp.br Eu consigo exportar qualquer portenas do Mendeley. Para dentro do Mendeley. Então, por exemplo. Eu tenho aqui minha colinha de buscas. Como eu falei, né? O Decifrando a Terra de 2009. É o que me interessa nesse momento. Eu mando buscá-lo. Ele aparece para mim aqui. Na busca integrada, né? E aí tem uma função em detalhes. Que é o Enviar Para. E aí eu tenho aquele formato que eu falei no começo para vocês. Que é o Exportar RIS. Quando eu clico nele. E abre uma janela. Que é a codificação UTF-8. É para manter. Nem se preocupe. Dá só OK. E ele vai salvar um arquivo. Na minha máquina. Está vendo? Vai ter esse nome. Primo RIS Export. Primo é o sistema que as bibliotecas usam. É um sistema de gerenciamento de bibliotecas. E ele exportou no formato RIS. Esse arquivo. Eu posso. Fazer o seguinte. Ele está lá na minha pasta Downloads. Ok? Ele está aqui. E eu tenho duas formas de fazer. A importação dele para dentro do Mendeley. Eu poderia vir tanto dentro do Mendeley aqui. Desculpa. InFile. Import. RIS. Ele vai funcionar. Ele vai achar o arquivo RIS aqui. Vou voltar para vocês verem. De novo. Então, File. File. Import. Formato RIS. Se eu exportei do Bibitech. Ele vem em formato Bibi. Se eu exportar, por exemplo. Do meu Orkid. Que é possível. Exportar os dados. Toda a minha base do Orkid. Eu consigo. Ele exporta em formato Bibi. Eu consigo importar. Usando esse. Esse. Conector. O que eu fiz é um RIS. Vou escolher o RIS. Eu venho aqui na minha pasta. Downloads. E mando ele importar. E. Ele importou. Está perfeito? Não. Tem erro. Estou tentando junto ao sistema de bibliotecas. Para eles corrigirem essa falha. Mas. Por exemplo. Não é só o professor Wilson. O professor Wilson é um editor da obra. Ele é um dos editores. E eles acabaram entrando aqui. Em editores também. Ele entra tanto como autor. Como editor. Mas. O correto é ser só editor. Então. Eu tiro a autoria. É uma forma de corrigir. Eu posso corrigir qualquer coisa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Para vocês verem. Eu posso corrigir qualquer dado aqui. Com as páginas. Que eu posso colocar. Aqui está dizendo que já é a segunda edição. Alguns campos. Talvez não apareçam para vocês no Mandolin. Por quê? Porque tem alguns campos que são padrão. E é o que o Mandolin trabalha inicialmente. Eu posso abrir um monte de outros campos. Dentro do formato livro. Qualquer formato que eu quiser. Eu posso abrir novos campos. Por exemplo. O Date Access. Não é. Um campo que apareça toda vez que. Que você. Assim que você instala o Mandolin. Como que eu faço para corrigir isso? Eu venho em Tools. Options. Desculpa. Vou voltar. Fui muito rápido. Tools. Options. Document Label. Document Details. Eu posso escolher. Por exemplo. Books. E dizer o que me interessa. Se é um livro eletrônico. E ele tem uma URL. Tem um DOI. Aí eu tenho que adicionar o Date Access. É importante. Eu posso colocar outros dados. Que não vem também como padrão. Como o DOI. Os que estão aqui sinalizados. São os dados que são padrão. E que sempre vem ativados na descrição do item. Mas tem um monte de outros que eu posso adicionar. E SBN. Enfim. Um monte de outras coisas. O meu já está ativado. Não tem por que agora tirar o não. Então. Os editores estão aqui. A língua está como padrão. Agora Publisher está errado. Está vendo? Que esse é um campo que está vindo errado. Por isso que é sempre bom revisar a sua descrição dos dados no Mendeley. Isso você pode deixar para fazer, sei lá. Uma vez por mês. E aí corrigir os seus dados. O que é importante. Uma vez corrigido. Você não tem que se preocupar mais. Porque ele vai ficar corrigido para sempre. Em qualquer formato. Então eu corrijo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Seriam os dados básicos corrigidos. Então. Eu não preciso só sair da tela. Aqui. Ops. Desculpa. Aqui ele já me atualizou. Eu estou usando um formato de citação aqui. Que é o American Psychological Association. Que é o formato APA. O formato APA é o formato de referências bibliográficas. Mais próximo da revista do Instituto de Geosciências. Na pós-graduação. Os alunos usam um outro formato. Que é o GSA. Como que eu faço para mudar? Se eu for em View. Eu tenho aqui. Na tela. No menu View. Eu tenho duas formas de apresentação. Desses resultados aqui. Dessa minha biblioteca. Tanto como citação. Como tabela. E aí é como eu preferir. Eu gosto de deixar o citação. Para lembrar qual é a referência que eu estou usando. E aí eu posso escolher vários modelos de referências bibliográficas. A gente pode usar o American Psychological Association. Psychological Association. Que é o que eu estou usando agora. Mas eu posso também usar o GSA. Que é o que a gente está adotando na pós-graduação. Se eu clicar nele agora. As referências mudam. Automaticamente. Sem que eu tenha que me preocupar. Em mudar tudo. Para poder adaptar para uma revista. Que eu vou mandar um artigo. Por exemplo. Então. Aqui. O que está aqui. É esse dado. Aqui. É como ele é visualizado. Então. O que importa. É o dado que está aqui. A direita. Esse dado. É o que vai gerar a minha referência bibliográfica. De acordo. Aquela referência correta. Na forma de referenciar. E de citar. Há um monte de outros formatos. E para um monte de revistas. Se eu for de novo. Em view. Citation style. More styles. Aqui são as que eu tenho instaladas. Mas se eu precisar de mais formatos. Eu tenho um monte aqui. Por exemplo. Eu quero o formato da Gondiwana. Posso me meter um artigo para a revista Gondiwana. E eu quero dizer que eu uso. Quero usar esse estilo. Ele já vai aparecer para mim. Na minha lista aqui. Está vendo? E se eu clicar. Usar esse estilo. Ele vai mudar. Todas as minhas referências. Para o formato Gondiwana. Da revista Gondiwana. Então. Essa é a grande vantagem do Mendeley. E você ter a sua bibliográfica. Ter todas as suas referências biográficas. Em qualquer formato que exista. Ah. Tem uma revista que eu quero publicar. Mas ela exige que seja em ABNT. Tem ABNT? Tem. Eu tenho aqui em More Styles. E tem um ABNT. Perfeitinho. Feito recentemente. Pela biblioteca da ECA. Por exemplo. da Universidade de São Paulo. Escola de Comunicações e Artes. Por exemplo. Que é um modelo. Foi feito recentemente por um amigo meu. E está funcionando direitinho. Se eu usar o Use Style. As referências bibliográficas aqui. Já se modificam. Ou não. Não. Desculpa. Não modificaram. Eu tenho que vir aqui para mudar. Desculpa. More Styles. Achei que ele ia entrar automático. Acabou não entrando. Use Desestyle. Pronto. Agora foi. Aqui está no padrão ABNT. Tá bom? Ou seja. Eu posso transitar por qualquer formato. Qualquer formato eu consigo modificar. É 100% perfeito? Não. Não é. Pode acontecer problemas. Por isso que é sempre bom revisar. E ter os dados arrumadinhos. E eu vou mostrar para vocês depois. Como que isso se apresenta. No arquivo doc. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui por enquanto. Que eu vou mostrar agora. Como que se organizam as referências. Tem lá. A gente começa com o Fernando. Tem uma do Fernando. Sobre o nome do arquivo PDF. Ah. Pode ser com o Carla. Se você quiser. Fernando. O nome do arquivo PDF. Fernando Marinho. Ah. Não, Fernando. Não tem que ter formato específico nenhum. Aliás. O Mender. Ele faz uma coisa bem legal. E eu fiz isso com a minha dissertação inteira. Eu consigo modificar o nome. De todos os arquivos. Num padrão que eu decidir. Deixa eu só. Como isso não estava no roteiro. Eu vou ver se eu me lembro como é que eu fiz. Options. File Organizer. Tá aqui. Dentro de. Tools. Você vai. Desculpa. Em Tools. Options. File Organizer. Eu posso dizer. Onde. Para onde ele deve copiar todos os meus PDFs. Tá. Eu tenho uma. Eu posso criar uma pasta. Eu posso. Pode ser tanto a watch. Watch folder. Só que tem que selecioná-la. E eu tenho que dizer. Como que eu quero o nome desses arquivos. Então aqui. Por exemplo. Se eu for. Ah. Eu tenho que organizar meus arquivos. Então eu tenho que pôr uma pasta. Por exemplo. Então eu vou criar aqui uma pasta. Deixa eu criar uma pasta fictícia aqui por enquanto. Só um minuto. Então. Mendeley. Pronto. Ele é uma pasta Mendeley. E eu quero renomear. Todos os documentos que eu tenho no Mendeley. O que que eu quero? Eu quero colocar autor. Eu quero colocar ano. E quero colocar título. E aí. Independe. Se é diurnal. Se é livro. Vai ser dessa forma que vai ser organizado. E eu não quero usar hífen. Eu quero usar underscore separated. Ou seja. Eu vou usar underline para separar. Veja. Tem um monte de formas de organização. Dessas referências. Esse é o formato que eu quero usar. Não. Não. Eu não quero. Eu quero usar o hífen. Então vamos usar o hífen. Eu dou um aplicar. E aí ele vai começar a processar. Esses meus arquivos. Então assim. Para a entrada. O nome do arquivo pode ser qualquer um. Pode ser 1, 2, 3, .pdf. Como você quiser. Mas você pode organizá-lo. E isso que é o legal. Então por exemplo. Esse arquivo da professora Marli Babins. Que é esse artigo. Ele aparece para mim aqui já. Com o nome organizado. Se eu for na pasta que eu criei. Deixa eu abrir aqui. Todos os meus. PDFs. Já estão organizados. Pelo nome do autor. E o título. Nome do autor. Data. E o. O título da obra. Ok. Deixa eu ver. Qual a próxima pergunta. Se você apagar o PDF do computador. Ele continua salvo no Mendeley. Olha. É possível. Mas eu já vi relatos de pessoas que acabou dando algum tipo de problema. Você ir apagando dentro do Mendeley. Não tem problema. Porque tem esse risco de você vir aqui no Mendeley. E vir aqui. E sem querer. Clicar aqui. Se você apertar nesse x. Do lado do PDF. Ele vai ser apagado. Então se eu ficar aqui. Esse do Mendeley. Já não está mais na rede. Se eu sincronizar. Já não está mais. Nem aqui. Nem lá. Então é esse cuidado que tem que ter. Eu posso também. Pegar por exemplo. Um arquivo. Eu tenho aqui um exemplo. Que eu não tenho o PDF. E adicionar o PDF para ele. Só para ele. Mesmo estando aqui. Então eu estou com a descrição do artigo aqui. É um artigo astrofísico. Eu vou abrir aqui. O. RLD. Está na IOP. Eu quero baixar o PDF. Para adicionar na base. Porque eu já tinha ele na minha base. Mas eu quero só o PDF. Que eu não tinha. E o legal. É que você ainda pode baixar. Tanto o EPUB. Quanto o PDF. Eu acho que ambos. Eles podem ser colocados. Dentro do Mendeley. Eu nunca coloquei. Não. Eu já coloquei o EPUB. Sim. Funciona bem. Você pode colocar os dois arquivos. Como você quiser. Essa é uma outra solução bem bacana. Para quando você já possui uma biblioteca. Vamos. Então é o Grutel. Eu quero agora jogá-lo dentro do Mendeley. Como que eu faço? Aqui tem o campo Files. E eu clico em Add File. É o Grutel. Seleciono. E ele já está aqui no Mendeley. Tá? Se eu sincronizar. Bom. Ele já está sincronizando. Então eu tenho que esperar um pouquinho. Mas é isso. Você pode adicionar um PDF em qualquer momento. Num material que não tenha. Ah. O livro. Eu não tenho cópia do livro. Mas consegui uma cópia do livro. Né. Então. Coloca o livro também dentro do Mendeley. Dá para pôr tudo. E aí usar aquela função que eu apresentei para vocês. Que é. Fazer fichamento. Né. Então você pode fazer isso aqui. Normalmente. No material. Você pode usar o Highlight. Rectangle. Quando você. Quando, por exemplo. O arquivo. Não é. Não tem OCR. Ou seja. Você não consegue. Copiar. Parte do texto. Né. Ele não permite que você edite. Né. Nesse caso aqui. Por exemplo. Ele é. Eu acho que ele é. Não permite. Ah. Ele deixa. Deixa eu selecionar assim. É que tem alguns PDFs. Que são imagem. E você não consegue. Usando o retângulo. Você consegue selecionar. A parte que. Que é a imagem. Ok. Bom. Deixa eu ver se tem mais alguma. Per questão. Tem alguma, professor? Carla. Carla. Carla pergunta se seria. Seria importante detalhar. Qual o modelo GSA. Que a pós usa. Bom. Porque tem mais de uma. Qual o modelo GSA? É da referência. Mais de um. Eu não sei. Carla pode. Quer falar aí, Carla? Você encontrou, Carla? Mais de um? Liga o microfone. Então. Se você digita lá no. Vai aparecer. Acho que duas opções. Foi só GSA? É. Ah. GSA Today. Universal. O que. Desculpa. Eu pedi o recalador. É o D geológico. Tem que colocar o D geológico. É. D geológico. É esse daqui. D geológico. Side of America. É esse aqui. Desculpa. Tá bom. Obrigado pela. Pela adição aí. Obrigadão. Tá. E o Everton. Everton pergunta. se existe um estilo do Brazilian Journal of Geology. Ah. Não. E sinceramente. Eu tentei falar com o pessoal do Brazilian Journal. Para ver qual era o padrão deles. Eles me disseram uma vez. Que ah não. O padrão é o. É igual o da Eusevier. Eu falei. Não. Não é. Não é igual o da Eusevier. Então. O que eu estou querendo. Professor. Como esse amigo. Esse meu amigo fez. O estilo da ECA. O meu sonho sempre foi ter o estilo da. Da nossa revista primeiro. Da geologia USP. Então. Eu quero muito poder fazer com ele. o da geologia USP. E o próximo passo. É fazer o do Brazilian Journal. Que são dois estilos que a nossa comunidade usa bastante. Então. Eu quero primeiro aprender a fazer o nosso. Porque o nosso. Porque o nosso é parte de um modelo que já é muito próximo dele. Que é o da. Que é o formato APA. O. American Psychological Association. Ele é bem parecido com o APA. E aí fica mais fácil na hora de fazer a edição. Quando você tem um modelo que é mais próximo. Que aí você só modifica um outro campo. E aí a Brazilian Journal vai fazer. É um próximo. Quem sabe nessa. Nessa quarentena. Eu consiga fazer isso. Vamos ver. Legal. Mais alguma? Não. Não? Ótimo. Então eu vou voltar aqui para o Mender. Eu estou finalizando essa parte do Mender. Para a gente poder ir já para o Word. Que é onde realmente faz a mágica. Bom. Do menu lateral aqui. O que a gente. Ah. Uma outra função interessante. Queria dizer para mostrar para vocês. O legal é quando a gente está fazendo pesquisa. Ter o que tem de ter. O que tem de material relacionado. O Mender faz isso na própria plataforma dele. Se eu escolher esse artigo. Por exemplo. Aqui do Xing. E deram Related. Ele vai me mostrar. Artigos relacionados a ele. Seja nas referências bibliográficas. Seja na temática. De quem tem esse artigo. Também tem. Porque a inteligência artificial. Que trabalha por trás do Mender. Ela é bem interessante. É bem avançada. Em termos de análise de dados. Então eles conseguem fazer. Esse tipo de trabalho. Então qualquer artigo que eu pegue. Ele consegue me trazer. Os itens relacionados. É. Esse não foi. O nacional acabou não indo. Deixa eu pegar um outro aqui. Fóssil. Ele está buscando. Trouxe quatro relacionados. Aí tem relação com. Provavelmente com autorias. Enfim. Tem várias formas. Então o Related. É uma forma de. Descobrir coisas. Nesse menu lateral. A gente tem ainda. Tudo aquilo que. Para facilitar a nossa vida. Tudo que foi adicionado recentemente. E que de repente. Você precisa fazer alguma. Verificação. E se por acaso. Algum deles. Você precisa. Favoritar. Esse texto. Vai ser importante para mim. Eu posso. Escolher ele aqui. E adicionar a favoritos. Tá. Eu não sei. Porque esse aqui não foi. Não está aí. Foi. Agora vai. Pronto. Eu posso colocar em favoritos. E aí eles já aparecem aqui para mim. O que eu li recentemente. Ou seja. Todos aqueles PDFs que eu abri. Ele aparece para mim aqui. Recentemente lidos. Também é uma forma de facilitar. Artigos que precisam ser revistos. Ou seja. Eu importei. Foi uma massa de dados que eu importei. E o Mendes sempre faz esse alerta. Dá uma revisada. Se esse artigo está tudo ok mesmo. Se tiver tudo ok. Eu dou um details are correct. E pronto. Pronto. Tá. E aí ele já sai desse needs review. Outra coisa. Quando eu... Para poder usar o Mendes, eu crio minha conta. Se você é um pesquisador. E tem artigos publicados. Você pode... Minhas publicações aqui. E aí tanto aqui quanto na web. Elas vão aparecer. O legal de aparecer na web. É que outros pesquisadores te encontram. O Mendes funciona também como uma rede social. Para você poder identificar parceiros de pesquisa. Pessoas que teriam afinidades com seu campo. Ou pessoas que você estuda. Que é o cara que é o gênio da tua área. Você consegue segui-lo por lá. Então, esse é o problema de colocar a sua produção. Todo mundo acaba colocando suas produções. Recomendo que vocês façam. Quem tem produção. Aqui é tudo aquilo que está sem pasta. E todos estão sem pasta. Os surtidos. Porque a gente não tem pasta nenhuma. Nenhum folder. Folder, pasta. E aí é aqui que está a questão. É aqui que eu começo a organizar as minhas referências. Se eu criar. Clicar em Create Folder. Eu posso começar a organizar os meus materiais. Então, eu tenho o artigo que eu quero mandar. Para o Brazilian Journal of Geology. Tenho a minha. O meu. TF. Tenho o meu. Minha dissertação. Ops. Ename folder. Dissertação. No botão direito eu consigo fazer as alterações que eu precisar. Tanto remover como renomear. Edit Settings. Eu posso deixar de sincronizá-lo ou não. Se bem que eu acho que essas funções agora não estão mais ativas. Estão criando folders para tudo. E o que eu faço para. Eu posso dizer. Bom, esse artigo aqui. Eu vou usar no meu TF. E eu só arrasto para dentro. Esse vai ser para a dissertação. Esse vai ser para o artigo da BJG. Esse é para o TF. Esse é para o TF. E ao jogá-los. Eles vão ficando organizados aqui dentro. Isso facilita na hora de eu também fazer a inclusão. de referências bibliográficas no corpo do texto no Word. Então, isso ajuda muito a minha vida. O que mais eu posso fazer? Eu posso criar um grupo. E criar grupo é bacana porque eu posso ter, por exemplo, o meu grupo de pesquisa. O professor Valdecir, por exemplo, tem um grupo de pesquisa dele. Então, grupo de pesquisa. Valdecir, por exemplo. Descrição do grupo. E esse grupo é um grupo privado. Por exemplo. Então, ele pode dizer. Eu vou criar esse grupo e vão ser só as pessoas XYZ que vão ter acesso a esse grupo. Quem são essas pessoas? Ah, eu vou adicionar o Anderson. E envia o convite. Então, isso é bacana quando você está, por exemplo, trabalhando num trabalho de... Você está fazendo um relatório ou um trabalho da faculdade. E você precisa fazer, sei lá, quatro mãos, seis mãos. Você usa essa função. Trabalham todos juntos. As referências são compartilhadas. E fica mais fácil vocês estarem juntos. É uma forma de se utilizar. Isso também aparece online. É bom também para vocês. E é restrito. Mas eu podia também não torná-lo restrito. Eu poderia mudar aqui. Ops. Desculpa. Eu posso fazer alterações desse grupo. Eu posso dizer que ele é... Não é um grupo privado mais. E aí, eu acho que as alterações são todas feitas online agora. Ele não vai deixar eu fazer mais na máquina. Então, é... É, na verdade, acho que eu não consigo mais editar. Se eu coloquei ele como um grupo privado, eu consigo mais tornar um grupo, tá? Então, eu acho que é isso. O que mais? Vocês veem aqui do lado, deixa eu pôr em All Documents, do lado esquerdo, a lista com todos os autores. Eu tenho lista de autores. Eu tenho lista de chaves do autor. Eu tenho minhas tags, ou seja, eu posso taguear, eu posso colocar tags em todos os artigos. Por exemplo, isso aqui vai ser usado, por exemplo, na introdução do meu trabalho. Então, eu posso dizer que ele é o trabalho da introdução. É uma parte da introdução. Esse outro... É... Cadê, cadê, cadê? Ele é conclusões. Chutando, tá, gente? É só... E aí, isso vai alimentando. Quando eu clicar em Introdução, vai aparecer o texto. Meu computador tá estranho aqui. É como o Mender faz essas coisas. Ele vai mudando o tamanho das colunas aqui, todo momento. Então, se eu clico em cada um desses tags, ele vai me selecionando aquelas que eu indiquei. Isso facilita pra organizar também, uma outra forma de organizar o seu trabalho, tá? É... Filtragem por publicação. Isso é bom porque se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse um Geologia USP Série Científica e um Geologia USP, Geologia USP ponto Série Científica, eu poderia corrigir ambos e padronizar. Isso é uma forma de padronizar as entradas dos títulos de periódico pra vocês, tá? Então, isso é uma forma de facilitar a nossa vida também. Tá bom? Lembra que eu baixei um arquivo, uma edição inteira da Gondiwana. Todos aparecem aqui. Todos que são da Gondiwana. Do Brazilian Journal, ó. Tem quatro artigos aqui. Astrofísica e o Journal, eu tenho dois. Tá? Então, é assim. É bom também pra identificar por revista. Ah, qual que é? Eu sei que o artigo que eu quero é um artigo que eu quero... Ah, esse. Beleza. Então, isso facilita muito. Ou achar por autor também. E essa, acho que é a parte principal. É a que eu sempre me dediquei mais a cuidar no Mendeley. A autoria. Porque é importante manter... Não ter duplicidade. É importante manter organizado. Tem revista que exige nome completo. Tem revista que exige nome completo. Se exige nome completo, por exemplo, H de P vai ter corrigido. Tem que ir lá no artigo e corrigir o H de P. Aí eu venho aqui e vou colocar. Não sei qual é o nome dele. Se for, sei lá, Peter. Eu corrijo aqui. Aqui fica corrigido, tá? Então, esse é um trabalho de correção de dados fundamental nesse processo. Aquilo. Se entra dado ruim... Se entra dado ruim... Se entra dado consistente... As suas referências vão sair pelo menos 99% das vezes consistentes. Mas se o dado for ruim, vai sair 100% ruim sempre. Isso é importante para vocês terem em mente. Além disso, tem também uma pasta que é a Trash. Para preparar tudo o que você deletou. Tudo o que você deleta aqui. Eu, de tempos em tempos, limpo a minha, tá? Ok. Gente, alguma dúvida sobre essa parte do Mendeley? Da função do sistema? Eu falei, é um treinamento curto. Porque é simples, né? Anderson, eu só... Talvez seja uma dúvida de todos a questão do limite da nuvem, né? Tá. Eu resolvi, professor, porque mudou. Infelizmente, mudou recentemente. É. Diminuiu? Havia uma parceria que era via portal de periódicos CAPES. A Eusevier tinha dado para a USP como um todo um espaço bem maior. Deixa eu ver como é que estão as coisas. Deixa eu só lembrar onde que é que eu vejo isso agora. Porque eu não me lembro exatamente onde que aparece. Mas eu acho que é no perfil do usuário. Eles dizem o tamanho. Poxa vida. Tentando lembrar. Só um minuto, gente. Agora eu preciso relembrar o processo. Onde é? Deixa eu ver se em library mesmo ele me traz. Não. Deixa eu ver se no Mendeley tem. Tools, options. É que antes, no começo, aqui, vamos mudando as versões. Eles tinham os dados aqui. E eu queria lembrar qual o tamanho do banco. Porque tem essa informação. Em algum local. Agora eu não estou lembrando. Só, então, chamar a atenção disso. Porque, evidentemente, com tudo que você mostrou, você pode importar um volume inteiro. É tentador. Sim. Eu tenho uma biblioteca aqui de alguns temas muito grandes. Chega a ter mil arquivos. Mas exportar tudo isso, provavelmente, significa você lotar o teu espaço na nuvem. A gente tem que ter essa noção de que o espaço tem limites. E, eventualmente, o espaço adicional seja pago. Eu não sei. Não sei se existe. Só para ter ideia. Eu tenho 36 itens nessa minha apresentação aqui. E todos eles somam 286 mega. Se não me engano, professor, ele estava em torno de 1 giga. Eu acho que tinha... É aí que está. Eu preciso localizar agora onde está essa informação. Eu não me lembro exatamente onde é. A única informação que talvez você tenha, mas se não tiver, a gente... É se você quiser exceder o limite disponibilizado, se você pode pagar, comprar. Pode. Pode. Pode pagar, sim. Isso eles permitem. Tá. Justamente que eu estou tentando localizar. Sets in Privacy. Talvez esteja aqui. Mas é possível, sim, comprar o espaço. Mas eu acho que o espaço que tinha, pelo menos antes, ele era bem grande. Bem grande. Generoso. E eu acho que como nós estamos focados aqui nos nossos alunos, nossos... Achei. Formando... Achei. Vocês, estudantes, não precisam se preocupar. A menos que vocês sejam muito gulosos e queiram já colocar milhares de referências. Afinal... Ó, professor, achei aqui, ó. Eu estou com uma conta USP, né? Isso faz diferença porque eles dão um espaço maior. Mas eu tenho 2 GB de espaço livre. É, de espaço para usar. Parece muito, mas quando você coloca vários fascículos inteiros ou livros inteiros, ele some. Então é bom ter esse controle, né? E o espaço compartilhado, ele é menor. Então, se você vai... O espaço compartilhado, que eu digo, são os documentos que são compartilhados. E aí ele tem um espaço bem pequeno. Você pega para pouca coisa mesmo. E ele diz aqui quais são os grupos. Se eu quiser fazer um upgrade, é possível. Não é barato. Né? É, tudo bem. Você vai a 5 GB por 5 dólares por mês. Exato, é. Aí é melhor usar o Gmail, que é maior, tem espaço grande para você guardar, né? O Google Drive. Então, recomendo sempre usar o e-mail da USP para esse tipo de situação, tá, gente? Mais alguma dúvida, professor? Comentários? Não, não ouvi mais nada. Ótimo. Eu vou, então, agora mostrar o outro lado do Mandley. Que é a parte da mágica, né? Que a gente fala. Porque é ele deixando o pesquisador fazer pesquisa, né? Não se preocupando em padronizar as suas referências e citações. Desculpa, eu precisava de água. Eu tenho aqui um arquivo exemplo. Eu peguei aqui um arquivo qualquer, um artigo da geologia USP. Peguei, aí tem... Só para simular um artigo, né? Então, tem autoria, resumo e tal. E aqui começa o texto. Então, eu deixei aqui alguns lugares para facilitar também a minha localização para colocar referências. Então, por exemplo, eu estou falando sobre a Serra dos Pinhaços e tal. E eu quero fazer uma citação sobre isso. Para corroborar o que eu estou dizendo. É assim que a gente faz a referência. Então, você geralmente vai lá e começa a digitar as suas referências biográficas, né? Isso não é mais necessário. Tendo o Mendeley instalado, e com esta função no Tools, tem que ter... Se o seu está Uninstall MS Word Plugin, é porque você está com o Mendeley instalado. Se ele está com a função Install MS Word Plugin, é porque você precisa instalá-lo. Ele funciona também para o LibreOffice, tá? Então, tem esses dois editores de texto. Então, aqui eu tenho já o Mendeley, e ele aparece no menu do Word, em Referências. Em Referências, eu tenho um menu, um submenu, que é o do Mendeley. Esse é o menu padrão, né? Que a gente tem, que insere sumário, que insere as notas de rodapé. E aqui a gente tem as referências do Mendeley. Que estilo que eu vou adotar? O que eu quiser. Eu vou adotar aqui o APA, porque é o que é mais próximo, como eu disse, da Geologia USP. E eu quero inserir uma citação. Como é que eu faço? Bom, cheguei na série dos Pinhaços, eu sei que o autor é... Não sei. Deixa eu colocar um A aqui, para pegar qualquer pessoa. Gente, não tem... Por favor, eu não sou geólogo, eu não tenho como... Não sou especialista da área. Estou mostrando como fazer uma inclusão de referência. Quando eu coloco qualquer letra, ele começa a buscar para mim. Aqui já não funciona. Então, eu vou digitando e ele vai limitando as referências com a palavra que eu estou usando aqui. E o cana é que eu posso usar tanto a minha biblioteca, quanto os grupos que eu criei. Então, por exemplo, tem um grupo do professor Valdecir, que eu criei, ele está vazio. Mas eu vou usar o Minha Biblioteca. E a referência que eu quero, por exemplo, é essa daqui mesmo. High Resolution, LA e CP. É isso que eu quero citar? É. Então, eu seleciono e dou OK. Está aqui a referência dele. Tá? Bom, eu sei que agora estou falando de São José, e eu preciso citar uma outra referência. Deixa eu só tirar aqui. Então, aqui eu quero colocar uma referência bibliográfica. Mesma coisa. Eu quero pôr o The Transit, por exemplo. E pronto. Coloquei a minha referência no padrão APA. O que é o que eu estou usando. E, por fim, eu citar vários autores ao mesmo tempo. É possível citar numa mesma referência vários autores? Porque, se é da Serpentina, eu tenho, sei lá, três autores que falam da mesma coisa. Sim, é possível. Como que eu faço? Eu venho aqui, digito qualquer coisa. Deixa eu pegar um A aqui. Eu quero que seja esse. Está vendo que ele já deu para Search for Additional Reference. Eu selecionei o Castle. Se eu digitar de novo, aparece outra referência. E eu quero essa referência. E eu quero mais uma ainda. Quero esse aqui também. E quero mais outro. Eu posso colocar todas as referências. Eu já coloquei uma, duas, três, quatro referências. E ele vai fazer a citação completa para mim. Tem outras formas de citar. A gente, às vezes, faz a citação direta, né? Que é segundo fulano. Então, por exemplo. Vamos lá. Segundo. E aí eu quero colocar a citação do cara. Quero citar uma, colocar uma referência aqui. Quero citar o cálculo do Stewart. E aí, o que que eu faço? Ok. Eu insiri. E aqui, em uma referência, correta? Eu posso editar a citação. Deixa eu voltar de novo para mostrar para vocês. Eu tenho a citação aqui. Eu clico em Edit. Ele pede para eu colocar mais alguma, mas eu não quero colocar. Apago isso. E apago vírgula. Quando eu apago o ponto e vírgula, ele me permite editar a forma de citar. E como que eu faço isso? Eu apago o Stewart. Ops. Volta. Desculpa. Oi. Deu meleca. Deixa eu voltar aqui. Edit. Eu posso, por exemplo, nesse caso, incluir páginas. Ah, para 206. Eu quero suprimir o autor. Eu não quero que o Stewart apareça, porque eu vou fazer uma citação direta. Quando eu faço isso, fica só o ano. E eu incluo o Stewart na mão. Então, é uma forma de fazer a citação direta. Tá bom? O que mais? Ah, eu posso colocar outras referências. Vamos colocar mais referências. Só para vocês verem como é simples fazer o processo. Ah, o que mais? Ah, tem mais uma aqui. Ah, tem mais uma aqui. Quero colocar outra. Então, o processo de incluir referências biográficas, né? Que trabalho que a gente ia ter de fazer a citação. É totalmente eliminado. E no fim, eu venho aqui e incluo, lá no final do trabalho, o item referências. Ou seja, até agora eu fiz as citações. Eu tenho agora que ter as referências desses trabalhos, correto? Como que eu faço? Eu crio esse item referências, ou seja, o nome que vocês queiram dar. Bibliografia consultada, ou referências em inglês. E clico em Insert Bibliography. Fazendo isso, ele criou a referência, as referências completas para mim. Eu não tenho que editar nada, né? Digo, não tenho que ficar fazendo isso manualmente. Se porventura tem algum erro, corrijo lá no Mendeley. Ah, mas eu não quero usar a APA. Eu quero usar a BNT, por exemplo. Tá bom. A gente vem aqui em Style e muda para a BNT, por exemplo. Tudo é notificado. E já está no padrão a BNT. Tá? O Zang já está com o Match Out. Tudo certinho. E as referências já estão no padrão a BNT. Ah, mas estão muito grudadas, tinha que ter um espaço. Como é que eu faço isso? Bom, aí é a configuração do Word. Como é que você faz isso? Lá em Página Inicial, você manda ele colocar, adicionar um espaço depois do parágrafo. Pronto. Está separado. Tá? Não, eu quero usar o Geological Society. Ok. PGeological Society. Ele colocou no formato o DD Geological Society para você. Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida? Não? Não. Vamos aguardar um pouquinho, Anderson. Deve ter sim. Pessoal. Acho que o que completou, né? É, é o que eu falei. Ele é um sistema simples de usar. Perfeito. Dentre as soluções que não tem custo, ele, para mim, é a melhor. Por essa quantidade de integrações que ele tem. Eu falei, eu também costumo usar o Zotero, que é uma outra solução. Bem interessante também. Ela é open source. Para quem gosta de usar somente softwares open source, o Zotero é uma solução muito boa. O Mendeley é bom porque a gente tem esse... Toda essa nuvem disponível. Você pode integrar, né? Então... Ah, é possível salvar a biblioteca no formato Bibitech para ser utilizado em LaTeX? Sim, Sayuri. Vou exportar em formato Bibitech para você ver aqui. Eu vou lá no Mendeley. E eu quero fazer a exportação de toda essa minha biblioteca no formato Bibitech. Bibitech, de fato, já é o primeiro que aparece quando você quer exportar. Então, eu vou exportar o meu... Minha biblioteca teste. Exporta em formato Bibitech. Por que é fácil isso? Porque o Bibitech, assim como o formato RIS, ele é formado por campos, né? Deixa eu ver se consigo abrir para vocês verem como que é um arquivo estruturado, exportado do Mendeley, né? Isso aqui é um formato Bibitech. Então, ele entende que isso é um artigo e aí ele começa a trazer os campos. Fechado por chaves, né? Aberto e fechado por chaves. É como programação, tá? Então, tá aqui. Ah, ele exportou só um item, desculpa. Deixa eu pegar a biblioteca inteira. Falha minha. Exportar tudo. Export. Bibitech, teste 2. Aí vai levar um pouquinho mais de tempo. Já foi? Já foi. Nem ficou tão grande assim. Tá, então a mesma coisa aqui. Ele vai ter todos os campos separados por chaves, né? Esse é o formato. Então, é possível exportar para qualquer outra solução, tá? Não sei se você sabe, quem tem Orchid, o Orchid permite importar somente em um único formato de referência bibliográfica, que é o formato Bibitech, que é esse formato aqui. É a única forma que o Orchid permite que você importe. Gente, até quando eu trabalhava no sistema de bibliotecas, no departamento técnico, eu discuti com o pessoal da Orchid, porque o Bibitech, apesar de ser um sistema que também é livre e tudo, por que não usar o formato RIS também? Porque o formato RIS é um formato aberto também. Mas eles decidiram usar o Bibitech e não mudaram até hoje. O RIS é um formato ainda mais simples que o Bibitech. Quer ver? Ele é super simples. Então, ele vem com... É bem mais fácil de organizar. Tá bom? Alguém mais? Anderson, deixa eu só voltar um pouquinho, quero fazer uma pergunta. Claro, professor. No Tools, você falou que tem que instalar, né, para fazer a conexão com o Word. O Install Web Import ou o Install MS Word Plugin? Install MS Word Plugin. Ah, ok. É bom ter os dois sempre, né, porque na web navegando já pode importar nos dados, né? Ah, ok, obrigado. Posso falar um pouquinho, Anderson? Fala, professora. Aí depois já falo. Carla, eu vejo o seu daqui a pouquinho já e Ellen também, tá? Já responde. Não, é só para uma informação, né? Por exemplo, eu não tenho o Mandley na minha máquina, eu não tenho. Mas eu recebo o e-mail deles direto me indicando artigos, entendeu? Eu acredito que a senhora tenha cadastro já. É, não, é. Só que, é isso que eu estou falando, eu devo ter o cadastro da Elsevier, claro. Mas o Mandley mesmo, não. Mas ele manda muita coisa, assim, sabe? Eu acho que é bom você entrar, então, no Mandley e alterar o envio de notificações. É a melhor forma. Eu até gosto, porque ele me manda todos os... Eu tudo bem. É, não. Ele me manda coisas que têm a ver com a minha área, enfim. Sim. É interessante. Mas é mais para você falar para os alunos isso que... Agora, eu não tenho o Mandley, né? Mas devo ter a conta da Elsevier, claro. Então, é por isso que eu devo receber, né? É, a sua conta, se tiver uma conta já na Scopus ou Science Direct, é a mesma conta que você vai usar em todos os produtos da Elsevier. É, é. Então, é por isso que ele integra. A Carla, mais alguma dúvida, professora? Não, eu só gostaria de me despedir de vocês, porque eu estou com uma pessoa ali me esperando, e eu queria saber, Anderson, quando que você vai colocar isso no YouTube? Você dá um toque para a gente? Tem dois dias, professora. Aí você manda o link para a gente? Mano, divulga o link, sim. Pode deixar. Ah, legal, então. Então, tá. Tchau, Marcos. Tchau, Badesir. Tchau, Anderson. Tchau, alunos. Tchau, mãe. Boa noite. Boa noite. Tchau. É importante falar que tem que configurar tanto no Mendeley quanto no Word. Eu já tive problemas para esquecer isso. Ah, tá, Carla. Às vezes, na hora de colocar referência, tem erro, né? Esse é um problema também. O que eu fiz na minha dissertação? Eu usava a BNT e tinha dados que... Tentei de todo jeito para aparecer e não apareciam. Então, eu coloquei. E tem uma função no Mendeley, que é aquela do Word, que é para você salvar esse arquivo num formato que elimina as referências bibliográficas, né? No Sport Yes, você pode exportar sem os campos Mendeley. Porque se a gente ver aqui, quando a gente clica em qualquer referência, ela fica iluminada. Se eu for editar aqui, eu mexo em todas as referências e atrapalho tudo. Então, depois que eu colocar a referência e vi que não adianta eu mexer no Mendeley e nada, e não corrigiu, eu vou aqui, exporto sem os campos Mendeley, e aí eu posso editar a referência. Então, eu fiz isso na minha... No final da... Ah, eu não estou mostrando, né? Não estou compartilhando. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Gente, desculpa. Estou ficando doido. Deixa eu voltar. Desculpa. No Mendeley, no Word, tem uma função. Quando a gente clica em cima da referência bibliográfica, ela ilumina, como eu disse, né? E aí, para não acontecer erros, é só clicar em referências, né? A aba referências. No Mendeley, excluir... Excluir, não. Selecionar Export As Without Mendeley Fields. Sem campos Mendeley. Ele vai fazer um arquivo limpo, sem os mapeamentos do Mendeley, com o arquivo. Feito isso, você não consegue mais colocar referências usando o Mendeley. Se colocar, vai bagunçar. Então, tem que ser na última fase do seu trabalho. Então, quando eu fiz isso na minha dissertação, era quando eu estava... Finalizei totalmente. Era a última versão. A versão final, 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 final. 20. Aí, eu fui e fiz esse arquivo. E aí, eu alterei o que eu precisava alterar. O que mais? O que seria a LaTeX? Ah, o LaTeX é uma suite de aplicações usadas, em geral, por matemáticos. O professor Fernando aqui deve conhecer melhor que eu, claro. Deve ter que trabalhar com elas. Mas o pessoal da Poli também usa muito, né? E é uma solução diferente. Ele tem tanto editor de texto, editor de planilha, de dados, quanto editor de referências biográficas. É uma suite. O Bibtec é o gerenciador de referências no formato LaTeX. Tá ok, Ellen? Alguém mais? Oi, Anderson. Oi, professor. Bom, vamos aguardar um momentinho, né? Os nossos alunos aí, que sempre fazem muitas perguntas, eu vi algumas, mas não sei se ficaram intimidados ou se... Porque, né, todos... Tem bastante gente presente, mas fiquem à vontade de fazer pergunta básica, se tiver alguma dúvida, porque acho que eles são um pouco o primeiro alvo aí, né? E talvez não tenham bibliotecas tão avançadas. Mas eu teria uma pergunta, mas eu queria aguardar um minutinho e ver se os alunos da disciplina não teriam. Eu tô colocando aqui no chat o e-mail para dúvidas, que é o e-mail da biblioteca. Também, se alguém tiver com vergonha de fazer agora, pode mandar por e-mail que eu respondo. A gente tá trabalhando normalmente. Não estamos no prédio, mas estamos remotamente atendendo todo mundo, tá? E só lembrando que qualquer necessidade que vocês tenham de material bibliográfico... Ah, eu preciso de um artigo, não tô conseguindo... Pode mandar para a biblioteca, que a biblioteca ajuda a encontrar e manda para você em formato digital, tá? Tá ouvindo, Anderson? Quebrou um pouquinho a voz? Eu ouvi. Não ouvi. Não, não. Tudo bem. Vem lá. O Felipe tá perguntando agora. Ah, oi, Felipe. Eu não entendi a sincronização do Word com o Mandley. Você atualiza no Word? Ah, em alguns casos, né? Que não atualiza. Na verdade, é assim. Pode acontecer de o estilo de referência ter alguma coisa. Isso acontece, tá? Não tem jeito. Não tem 100% perfeito, como eu disse. Então, se isso acontecer, você mantenha claro. Tudo corrigido no Mandley. Quando entrou no Word, entrou com problema, você viu que tem algum errinho na referência bibliográfica? Ah, poxa, mas eu coloquei o DOI e o DOI não apareceu ali. Dependendo do estilo que você esteja usando, esse tipo de coisa não aparece. Aí tem que colocar na mão. Infelizmente, tem que fazer, às vezes, isso sim. Então, é esse caso que acho que é o mesmo caso, né, Carla? É esse caso que você estava citando. Então, a gente tem que exportar sem ter o Mandley. É para isso que ele some com dados, né? É que o estilo de referência é 100% perfeito. Esse da BNT é que foi um amigo meu que fez. A BNT, isso eu garanto. De acordo com a norma. A GSA está certinho também. Eu testei e está funcionando. Então, por isso que eu quero fazer o da revista da USP, da geologia USP, e o da Brazilian Junior, para poder ter esses estilos lá. Eles são usados também. Para fazer, tem muito cuidado. Porque se é um produto que a gente faz, tem que fazer com muita qualidade, né? Para facilitar a vida dos outros com qualidade. Tudo bem, Felipe? Ô, Anderson. Oi. Oi, Bárbara. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Anderson, eu tenho esse problema com o Mandley no Word. Aí, tipo, como eu faço? Eu abro um novo documento do Word, aí eu jogo lá a referência, e depois eu copio e colo no meu texto. Porque foi o jeito que eu encontrei, assim, de solucionar. Mas o que você pode fazer é que, ao fazer isso, tem um risco de você sobrepor as referências, e aí elas sumirem as citações. Sim, sim, tem mesmo. Já aconteceu, já. Isso é perigosíssimo. Então, o que eu recomendo é sempre isso. Deixe para fazer essa alteração, que você identificou, sempre na versão final mesmo do trabalho. Exporta os campos, que aí vai funcionar. Você viu como é que eu fiz a exportação? O que é que eu mostro de novo? Não, eu fiz sim, fiz sim, fiz sim. Pode dar dessa forma que é garantido. Não tem problema. Ah, não, beleza. Obrigada, Anderson. Mais alguém? Enquanto a gente aguarda um minutinho, a gente programou para terminar às 8h30, e já estamos bem perto, né? Sim. que cumpriu brilhantemente o propósito, acho que para todos aí, um aprendizado fantástico. Eu também, eu uso o EndNote, e estou muito tentado, paralelo mesmo. A minha pergunta é por aí. Eu tenho um excesso de material do EndNote, e realmente o problema é mais o espaço. Mas, se você trabalhou com o EndNote, não sei se você continua acompanhando as versões mais recentes, mas ele tem a desvantagem de ser pago. Até recentemente ele era pago de uma vez só, o que quer dizer que você não tem que ficar pagando anualmente para usar o espaço, né? Mas, pelo menos, eu acabo usando o espaço, de fato, do nosso Google, da nuvem nossa. E a função de, primeiro, usar a nuvem da Elsevier, nesse caso, permite que você transite entre vários dispositivos. Você pode acessar isso no seu celular, alguma coisa que eu acho que precisaria, talvez você pudesse até comentar um pouco, porque não sei se ficou claro para todos, né? Você tem a opção de acessar isso de qualquer dispositivo seu, se você instalar em outro, no seu... Exato, essa é a grande vantagem, você poder usá-lo em qualquer dispositivo. Isso é... Tem a opção de acessar isso em qualquer lugar do mundo que você tiver, em qualquer computador ou dispositivo, você vai estar lá com o seu... Exato. ...novem, né? Agora, só alguma comparativa em relação ao EndNote, você vê alguma coisa, alguma função importante do EndNote que o Mandarin não tenha, ou o Mandarin tem absolutamente tudo o de bom que o EndNote tem? Uma coisa que eu não sei se o EndNote ainda mantém, que ele tinha de vantagem, que eu gostava muito, é... Tudo aquilo que eu não tinha o PDF, eu conseguia que o Mendeley fosse... Desculpa, Mendeley não. Que o EndNote buscasse para mim. Sem ter que ir no site, baixar... Então, por exemplo, tinha uma preferência que eu tinha o DOI. Ou tinha a URL. O EndNote, na versão que eu usava agora, eu estou vendo que ele está na X9 agora já. Ele usava, sei lá, EndNote 7, 8, 6, acho que foram 6 que eu usei. Ele avançou, eu fiquei, acabei usando as soluções open source. Ou freeware, né? No caso do Mendeley. Mas era uma das vantagens que ele tinha. Eu preciso agora olhar, professor. Faz tempo que eu não vejo, que eu não vejo o EndNote. Eu preciso ver o que ele tem de função que torna diferente em relação aos outros. Eu posso comentar, porque eu uso o EndNote diariamente, e as funções que são fundamentais para mim, eu vi todas aí. E é muito mais, porque você conhece muito bem, totalmente, né? O Mendeley. E aí eu vi um monte de funções que eu fiquei pensando, será que o EndNote tem? Porque realmente... Olha, eles são muito parecidos. Assim, nessas funções, eles têm muita coisa comum. Muita coisa comum. As funções básicas do Mendeley, elas têm. Watch Folder, ele já tinha. Mas é que... Quando começou o desenvolvimento do Mendeley, na Eusevia, ele evoluiu muito. Claro, porque aí você tem investimento, eles têm analistas desenvolvendo isso o tempo todo. Então, houve um grande crescimento em termos de tecnologia do Mendeley. E aí, como acabou crescendo, eu acabei parando de usar o EndNote, né? Parei completamente. Eu estou tentando achar algum comparativo aqui que tenha, de repente, alguma coisa para nos ajudar. Eu achando, eu compartilho com vocês, tá? Ótimo. Porque eu consigo extrair a lista de participação daqui desse encontro, e tem os e-mails, aí eu posso encaminhar para vocês o que eu tiver de dados adicionais, tá? E coloco também no YouTube também lá o link para a gente poder acompanhar. Tá ótimo. Bom, pessoal, eu não estou vendo mais perguntas aí. Eu tenho uma última chance aí. Alguém ainda teria o que perguntar? Se não, eu vou... Eu queria fazer o agradecimento em nome de todos os meus colegas aqui, os meus queridos alunos da metodologia científica, e professores, servidores, todos os alunos de pós-graduação que aqui estiveram também, tá? Muito obrigado, viu, Anderson? Professor, eu agradeço. Foi muito bom. É bom poder compartilhar. Isso ajuda muito demais quem faz pesquisa. Se puder eliminar a parte da pesquisa, a parte chata da pesquisa, que é ficar fazendo referência bibliográfica, já salva, né? E focar realmente no que é importante, que é pesquisar, né? Esse, na verdade, eu acredito que todos os que trabalham em pesquisa antes dessa era, né, desses gerenciadores, esse era um dos grandes sonhos da gente, né? Sim. Era terrível, né? Eu tenho que ficar fazendo aquele monte... Porque você tinha que citar, e o grande problema que tinha era você citava e esquecia de referenciar. Ou o contrário, referenciava e não citava. Usando a FFM, fica recorregindo os erros, porque você podia ter citado a referência em dez trabalhos. No décimo primeiro, você errava em algum lugar, aí saía um errinho, você tinha que... não percebia, porque é tanto detalhe, um errinhozinho, está tudo ali. E tem a questão do custo, porque muita gente não fazia as referências, você acaba tendo que pagar para alguém fazer. e, com isso, você tem uma solução que não tem custo para você e ela facilita ainda mais. É sem custo nenhum, não tem que pagar para alguém fazer, é feito na hora para você. Então, isso é... E para os alunos também, a gente teve uma aula recente sobre fichamento, né? Sobre fichamento, especificamente, sobre a atitude nossa, como estudantes de um curso universitário, de organizar o conhecimento, porque o conhecimento não basta você baixar um PDF, né? Você tem que ler duas anotações, fazer o seu fichamento, e aí está o espaço, né? Não precisa ler do Mendley e usar aquelas fichas ali para você fazer todas as suas anotações sobre cada um das referências bibliográficas que você leu e estudou. Exato. Pessoal, então, um abraço a todos. Eu vou descer rapidinho, rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Pessoal, você está aí? Boa noite a todos aí. Tchau, professor. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, professor. Valeu. Ô, Anderson, tem um site que chama referênciasbibliográficas.net, que aí você só coloca... Tipo, o Mendley é muito mais fácil, porque você já tem acesso aos arquivos, ele mesmo ajeita. Mas as referências.net, bibliografas.net, ele já... Você vai colocando os dados, ele monta certinho para você também. Muito bom. Ah, que bacana. Não conhecia. Vou mandar o link aqui. Eu conheci um outro que foi criado pela biblioteca, sistema de bibliotecas da Oficial de Santa Catarina, que é o MOR. Também faz isso. E o legal é que o MOR, quem não quiser usar o EndNote, o Disculpa, o Mendley, pode usar o MOR. O MOR, ele também permite que você tome as referências, não o arquivo, mas as referências, num banco de dados deles também. Só que o MOR trabalha em formato ABNT. Então, para nós, não adianta muito. Mas eu quero ver essa referência, sim. Assim que eu quero conhecê-la. Ela colocou, a Bárbara colocou aí a referência para todos que tiveram. Maravilha. Eu coloco no YouTube também, tá, Carla? Carla não, Bárbara. Obrigado. Boa noite a todos, hein? Bom descer, obrigado, Anderson. Obrigado, professor Fernando. Estou vendo aqui outros que eu quero mandar um abraço para o Zé Manuel, que está ali, Vinícius, Estelinha, querida. Eu vou encerrar aqui a gravação. Vamos lá, vamos nos despedir. Muito obrigado mais uma vez por vocês participarem. Obrigado, professor, pelo convite. E a biblioteca continua à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Boa noite.